Olha que coisa linda aí, um filhote sagrinha, quem nunca viu um filhote sagrinha, filhotinho recém-nascido, pouco tempo de nascido galera, coisa linda aí, quem nunca viu um filhotinho assim, aqui galera, esse filhotinho aqui, tem um meio de nascido, olha o vento aí passando aí, balança mais no balanço, vou mostrar o outro aqui galera, olha, olha aí, sossegado, olha, com fome, quer comer, olha, eita, coisa linda de se ver,